Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! o gigante, um capacete de luz, vem, vem, uma arma que desafia qualquer homem, vem, 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 no exército de Israel, exato, com medo de lutar, vem, 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 vem Está querendo mais Vem O pequeno que está vindo Com uma puta e uma pedra Pois é o que sabe usar Vem, vem Uma voz e uma coragem Vem, vai, não canta Vem, vem 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 Ainda é o de Deus, entregar a sua cabeça e passou E toda terra, só me acusar, vem pra eu Compensa, vem pra eu, vem pra eu Pensa, vem pra eu, vem pra eu Pensa, vem pra eu, vem pra eu Pense no nome do Senhor A igreja vai descer, todo dia vai descer Ninguém vem com o pai, pese no nome do Senhor A igreja não se apresse, o maluco é no mesmo Quando é que é Natal, isso é o nome do Senhor Vai se levantar de Deus e mais é de Deus Vai a morte que enxerga o Senhor Só tem nome do Senhor Vem, Bonitas, nós vamos com a vida Irá irá o que o nosso Deus Forçará a vitória aqui Vem, Bonitas, nós vamos te enfrentar Sem nossa espada e escudo Nós vamos te levantar O mundo vem, Bonitas, nós vamos te enfrentar Irá irá o que o nosso Deus Forçará a vitória aqui Vem, Bonitas, nós vamos te enfrentar Sem nossa espada e escudo Nós vamos te levantar Em nome do Senhor A igreja vai nascer Todo dia vai crescer Por ele que morra Que é meu nome do Senhor A igreja não só cresce Uma roupa é a vencer Pois a igreja não esquece O nome do Senhor Vai se levantar de Deus e mais é de Deus O mundo vem, Bonitas, nós vamos te enfrentar O mundo vem, Bonitas, nós vamos te enfrentar Sem nossa espada e escudo O mundo vem, Bonitas, nós vamos te enfrentar Sem nossa espada e escudo Sem nossa espada e escudo Sem nossa espada e escudo Sem nossa espada e escudo